Posso até cair Mas no final eu vou levantar Eu vou conseguir Tu não vai conseguir me parar Tô dentro do campo de batalha Já sofri muito nessa estrada Não me importa muito a chegada O mais importante é a jornada Tô fazendo todo o meu possível nessa meta Só dou atenção às coisas que me interessam Tem que ser decisivo pra atingir a meta Não vai ter perdão se você quebrar minha regra Não quero a sua opinião Só quero o que é meu de direito Não quero ter confusão Só quero fazer o mais perfeito Eu não sigo esse padrão Infelizmente é desse jeito Pode tirar conclusão Mas vê se não tem o respeito